Olá, irmãos e irmãs, ofício das leituras da sexta-feira da vigésima segunda semana do Tempo Comum, do Sermão sobre as Bem-Aventuranças de São Leão Magno, Papa, século V, Bem-Aventurados os pobres de espírito. Não há dúvida de que os pobres alcançam mais facilmente que os ricos o bem da humildade. Estes, nas riquezas, a conhecida altivez. Contudo, em muitos ricos encontra-se a disposição de empregar sua abundância não para se inchar de soberba, mas para realizar obras de benignidade. E assim eles têm por máximo lucro por tudo quanto gastam em aliviar a miséria do trabalho dos outros. A todo gênero e classe de pessoas é dado ter parte nesta virtude porque podem ser iguais na intenção e desiguais no lucro. E não importa quanto sejam diferentes nos bens terrenos, se são idênticos nos bens espirituais. Feliz então a pobreza que não se prende ao amor das coisas transitórias nem deseja o crescimento das riquezas do mundo, mas anseia por enriquecer-se com os tesouros celestes. Exemplo de fidalga pobreza foi nos dado primeiro, depois do Senhor, pelos apóstolos que, abandonando igualmente todas as posses à voz do Mestre Celeste, se transformaram, por célebre conversão, de pescadores de peixes em pescadores de homens. Eles tornaram a muitos outros semelhantes a si, a imitação de sua fé, quando nos filhos da igreja primitiva era um só o coração de todos e uma só a alma dos que criam. Desapegados de todas as coisas e de suas posses, pela pobreza sagrada enriqueciam-se com os tesouros eternos, segundo a pregação apostólica, alegravam-se por nada ter do mundo e tudo possuir com Cristo. O santo apóstolo Pedro, subindo ao templo, respondeu ao entrevado que lhe pedia esmola Prato e ouro não possuo, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Quede mais sublime do que esta humildade e mais rico do que esta pobreza? Não tenho os auxílios do dinheiro, mas tenho os dons do Espírito. Sair a ele paralítico do seio de sua mãe, com a palavra de Pedro, o curou. Quem não deu a efígie de César na moeda, reformou no homem a imagem de Cristo. Com este rico tesouro, não foi socorrido só aquele que recuperou o andar, mas ainda há cinco mil pessoas que naquele momento creram na exortação do apóstolo por causa do milagre da cura. E o pobre, que não tinha para dar a um mendigo, distribuiu com tanta largueza a graça divina. Da mesma forma como estabeleceu a um só homem em seus pés, assim curou a tantos milhares de fiéis em seus corações e tornou saltitantes em Cristo aqueles que encontrara entrevados. Oremos, Deus do Universo, fonte de todo o bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.